E aí, eu sou o Julis, artista de pop e reggae, e tô aqui pra falar um pouquinho da minha carreira e de lance ou romance que acabou de chegar em todas as plataformas de música. Cara, eu conheço os moleques já fazem alguns anos já, o Marcelinho eu já conheço já faz uns 12, 13, o Dash, eu comecei a ter um pouco mais de intimidade nos últimos seis, pelo fato da Dai trabalhar na empresa que eu sou dono, da assessoria de imprensa, trabalhar não, né, a gente precisa de serviço com a Dai, a gente trabalhar com a Dai na empresa que eu sou dono, assessoria de imprensa, e o Dash, o Dash não, o Dan, já é um cara que eu não tive muito contato, mas assim, artisticamente, eu fiquei muito surpreso com o resultado que eles tiraram do disco novo do Maneva, que é o Mundo Novo, que é um disco que eu também pude contribuir, e aí assim, né, mirei na lua, falei, vamos ver se eu acerto a lua, acabei acertando big, big, big estrelas, trocamos uma ideia sobre uma possibilidade, né, de viabilizar, fazer um projeto com os caras, não são os caras que são simples de se bustear e tudo mais, falei, pô, porque assim, indicado ao Grammy, ele ia produzir o Anitta, Luísa Sonza, Ludmilla, Dai, Jão, Vitão, puta, vários big hits de todos esses, e, pô, acabamos trocando uma ideia, acabou rolando super certo, assim, rolando uma sintonia, os caras abraçaram o projeto, graças a Deus, desde que eu comecei meu projeto solo, lá atrás, com o Thiago Stancev, com a ajuda do Maneva, e até hoje, por exemplo, hoje já, com os flows brasileiros e o pessoal também do Maneva, eu tive essa oportunidade, eu tive essa chance de ter muita gente abraçando meu projeto e acreditando, o Maneva, puta, com os outros brasileiros é literalmente uma realização de sonho, assim, saca, porque musicalmente eu acho que eles agregam muito, pô, não preciso dizer mais nada, os números estão aí, as indicações estão aí, os hits estão aí, e, pô, no terceiro ano de carreira, 100% sozinho, consegui chegar com, sei lá, a nata da nata da música, da produção da música brasileira, assim, saca, é muito foda, é muito foda. O meu primeiro disco, o Começo, Meio e Fim, ele trouxe muito reggae na forma orgânica, assim, você vê muito, é muito bem tocado, a bateria, teclada, vários teclados, várias camas, muito instrumento, esse, ele já vem numa linguagem um pouco, dessa linguagem mais pop, com menos instrumentos, por exemplo, a gente não gravou bateria em nenhuma música, tudo o beat, na genialidade do Dan, na genialidade do Dash, e, assim, é impressionante os caras fazendo música. o feeling que eles têm, e a rapidez, que os caras já vão tomando forma, assim, e a hora que eles falam, puta, não curti muito não, pega e apaga, aí, você não curtiu também? Ah, não curti. Cara, apaga o projeto, joga o projeto fora, começa algo totalmente do zero. É muito, muito, muito bizarro, assim, sabe? É muito, eu aconselho, todo mundo gosta de música, ir lá ver como os caras produzem, que vale a pena. Velho, é, como eu disse até no começo da entrevista, é a realização de um sonho, assim, saca? Toda etapa da minha carreira foi muito importante, assim. Hoje ela é a mais importante, mas eu espero que daqui a seis meses, ou daqui a um ano, venha a mais importante do que essa. E, assim, num ciclo eterno, até eu falar, puta, cansei, eu, Deus, me levar daqui e falar, pô, já fez muita música, já vem pra cima, saca? É, velho, é, eu sou daquele tipo de cara que eu me emociono muito, assim, eu sou aquele cara que chora. Eu lembro da primeira vez que minha música em tudo nação reggae, que eu virei capa, e era, assim, no meu aniversário, era no dia do meu aniversário. Cheguei em casa, liguei, assim, eu falei, puta, que pariu capa, liguei pro Thiago na época, falei, meu Deus, eu não acredito, mano, obrigado por isso. Aí, quando eu atingi o primeiro milhão, foi a mesma coisa, o segundo milhão foi a mesma coisa, o terceiro milhão foi a mesma coisa. E esse, e a hora que essa música veio pro mundo também, foi quase a mesma coisa, assim, saca? Eu lembro que encostei no cantinho, assim, eu tava num bar, num show do amigo meu, do Deco, que inclusive é, põe já também, de cada Grammy Latino, de melhor canção em música portuguesa, compõe várias canções comigo e tal, eu virei e falei, caraca, foi pro mundo, né? Caraca, veio pro mundo. E aí, começou, tipo, eu abri o Spotify for Arts, assim, a música tendo um lançamento absurdo, eu falei, caralho, parece, falei, mano, tá acontecendo, eu lancei o som com os caras mais bravos do pop nacional hoje. Tá acontecendo, assim, se eu tô entrando no meu terceiro ano de carreira, quarto ano de carreira, 100% sozinho, em que dá pra fazer do bolso, em que dá pra tirar, em que dá pra investir, porque música é difícil, música tudo é muito caro, saca? E eu vou ali pelas beiradinhas, eu tô indo pelas beiradinhas, e o negócio tá tomando uma proporção muito foda, assim, é emocionante, de verdade, é muito emocionante. Ela é minha e do Tércio, que ele é o irmão do Tales do Manevo. Eu lembro que eu tava começando a engatar o meu relacionamento, depois de algumas turbulênciazinhas, e foi na semana do meu aniversário também, falei, pô, vamos, em vez de fazer uma festa aqui em São Paulo, não sei o quê, que eu não sou muito de comemorar aniversário, vamos pra praia, e vamos ficar lá uma semaninha. E aí, pô, veio a good vibe do negócio que tá andando, de Deus tá abençoando, de, pô, seu aniversário, vai, vamos fazer uma parada legal pra você, vamos te dar uma música. E eu lembro que eu cheguei, peguei meu violão, falei, amor, vou pra praia, ela chegou trabalhando no hotel, falei, ah, vou fazer minha música. E aí, putz, a hora que eu peguei o violão, não sei se esse lance vai virar romance, mas vamos levando do jeito que dá. Tipo, que era um lance que eu queria muito falar pra ela, a gente não tinha oficializado o namoro, mas o negócio tava andando. Aí eu falei, putz, meu, isso aqui é muito bom. Aí eu liguei pro Tercio, falei, Tercio, eu tô aqui na praia, já tomei seis brejas, e, mano, se liga nisso daqui. Ele, meu camarada... Aí comecei a me desenrolar, eu falei, irmão, é isso. Eu lembro que depois faltava um detalhe ou outro. Falei, já era, mano, a hora que eu chegar em São Paulo, semana que vem, a gente termina. E acabou rolando super, assim. Foi um grande lance, foi uma declaração pra minha... Foi o meu amor. Lógico, uma parada diferente, ela vai deixar muito mais clara a minha transição sonora do reggae 100% orgânico tocado, pra ele começar a flutuar com outras... Muito com pop, né? Então vai ter muito beat, vão ter ondas, vão ter músicas, sei lá, que vão ter... Tem muita influência, por exemplo, de surfaces, não sei se você conhece, mas é o meu próximo lançamento, que é um som que eu produzi com o Maneva, deve chegar agora em maio, que eu compus o horário do Maneva, e com o Tercio, deve chegar em maio, também já é um som, é um reggae totalmente desconstruído, com muito de surfaces, pra quem ouvir vai conseguir identificar, é uma banda que eu consumo pra caramba, então ele vai misturar muita coisa, vai tirar muita coisa daquele... daquele pré-conceito que o reggae tem, saca? De ser daquele jeito, daquele formato. Então, e vai misturar também com participações bem diferentes, assim, pô, essa eu posso falar, mas provavelmente deve sair só em dezembro, essa aqui que eu vou falar, então tá tudo certo, deve ter participação da Dai, também, tentar misturar o... o rock com o reggae, saca? Estamos tentando na procura da música perfeita, tem uma das participações também, que vai ter rap, saca? De uns artistas bem massa, então eu vou misturar um pouquinho, junto com esse a pop, pra tentar desconstruir esse... esse pré-conceito do que o reggae tem que ser, putz, isso aqui tem que ser reggae, isso aqui... não que eu me considere 100% artista de reggae, eu sou um cara, eu sou um artista pop, que bebe muito, 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 muito da minha influência do reggae, uma por amar o estilo, o gênero, outra por estar ao lado de pessoas com quem eu frequento diariamente, basicamente, com quem eu escrevo, com quem eu componho, com quem eu peço opinião, com quem me ajuda nos meus projetos, então vai ser uma mistura massa, e eu acho que o resultado está sendo muito, muito surpreendente. Cara, esse ano já começou muito melhor do que o meu ano de 2022, assim, o ano passado eu lancei basicamente um single inédito, que foi em abril, e o outro em dezembro, não tive tempo de conseguir, devido demandas externas, não consegui, centralizar e planejar minha carreira de uma maneira que eu já consegui planejar desse ano, então já tem turnê engatilhada, já tem diversas parcerias engatilhadas, já tem pelo menos umas quatro, e até o final do ano, com nomes de peso, já tem um show totalmente novo, que já começa, deve começar a rodar agora, depois do carnaval, então vai ser um Július muito mais ativo, e muito mais musical, e musicalizado também. Então, depois desse papo maravilhoso, eu quero muito, que você corra lá no seu app de música favorito, dê um plain lance e um romance, de novo, vale a ênfase, produzido pelos brasileiros, os caras que produzem os brabos da música, confere, pode também abrir no YouTube, tem um clipzão lindo, dirigido pelo Rodrigo Sai, então vai lá, dá um play no som, e chama lá no arroba julias mazzanini, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tudo mais, e de verdade, me dá sua opinião sincera, fechou? Não sei se esse lance vai virar romance, mas não dê valor do jeito que dá, se é sorte ou por destino, eu não tô nem ligando, o importante é ter o ser, Então seja como for, é pra valer tchau!